Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu quero falar sobre o ativo Arbutin. Sempre lembrando que tudo que eu falar aqui é de forma geral, porque nem todas as peles recebem bem o Arbutin ou qualquer outro ácido. Por isso, o mais correto e seguro é ver com o teu médico, é deixar que ele examine a tua mancha e ver, então, qual tipo de ácido e porcentagem que tu precisa. Muitas pessoas me perguntam, quando eu faço vídeo sobre algum ácido, se o tal ácido em questão, ele vende livremente em farmácias. Gente, eu não tenho conhecimento em todas as farmácias. Eu geralmente uso produtinho manipulado, alguns ácidos, na maioria, os que eu falei aqui, eu já usei ou ainda uso, são produtos que fazem parte dos produtos que eu vendo e que eu sempre falo lá no canal de vendas. Mas eu parei de postar vídeos de produtos, de fato, que eu uso e vendo aqui nesse canal, em respeito às pessoas que preferem e que gostam de apenas assistir os vídeos com dicas caseiras. Porém, se vocês acham relevante eu colocar também esse tipo de vídeo aqui na programação, eu farei de todo o coração. O Arbutin, ele é um ativo que, apesar de ser derivado distante da hidroquinona, é considerado natural. E a principal função dele é a despigmentação da pele. Esse ácido, geralmente, ele é usado em concentrações de 1% a 3% e ele pode ser usado também junto com outros ativos ou até mesmo outro ácido, mas aí fica a critério do teu médico, do que ele te indicar. Porque se for fazer uma combinação de Arbutin a 1%, 2%, junto com a vitamina C 10%, já seria um clareador potente. E estudos mostram que o Arbutin, ele está cada vez mais presente na rotina de quem trata o melasma. Porque, diferente da hidroquinona, o Arbutin, ele consegue penetrar profundamente na pele, proteger essa mancha, atacar ali a melanina e despigmentar. Ao mesmo passo, que ele não deixa a pele totalmente irritada e muito sensibilizada ali com a luz e com o sol e tudo mais. Porém, quem usar qualquer tipo de ácido sempre precisa cuidar da luz, da luz direta, do sol, mesmo com proteção solar. E muitas pessoas reclamam de efeito rebote depois do uso da hidroquinona. No caso, o Arbutin, ele não é tão forte assim, essa presença de efeito rebote. Pode parecer um tanto confuso esse lance de efeito rebote, de mancha escurecer, mas eu já recebi muitos relatos de pessoas que tratam a pele com a hidroquinona e depois pararam o tratamento e deu aquele efeito rebote, escureceu a mancha. Por esse motivo, tem vários estudos aí pra colocar cada vez mais o Arbutin no lugar da hidroquinona. E na minha opinião, diferente dos outros ácidos, do mondélico, do glicólico, do cógico, o Arbutin, ele não chega a ser um rejuvenescedor. Ele é mais um despigmentante mesmo, de alta performance, e ele fica ali na função dele mesmo. Não vai nutrir a pele, não vai deixar a pele mais jovem, ou trabalhar nos poros, enfim, deixar a pele mais lisa. A função dele principal é penetrar ali fundo na mancha, atacar ali a produção de melanina, proteger essa mancha e fazer o papel dele de deixar a pele mais clarinha. E o vídeo foi esse. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.